A TV Xaxel fez a cobertura do time de veteranos de Barra do Jacaré, Lázio Jandirá, onde o time de Barra do Jacaré veio vencer por 4 a 0. Inclusive com três gols do nosso artilheiro Charles Quebeck. Deixa a palavra para o menos para fazer alguns comentários a respeito do jogo. É um jogo muito bom, a priori é muito difícil. É um time muito recuado e foi complicado a princípio. Mas com o primeiro gol começou a abrir um pouco mais e o time conseguiu fazer 4 gols. Estamos bem felizes. Eu, pessoalmente, estou bem satisfeito com o meu desempenho. E vamos continuar assim. Bom trabalho e se esforçar. É isso aí. Muito obrigado, Charles. Felicidades para você. Que você tenha muitos gols para o nosso time e para outros times que vieram a disputar. Tranquilo, estamos aí. Eu quero agradecer pelo trabalho que você está fazendo também. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.